Mas agora uma notícia urgente, urgente! O nosso repórter Darlison Dutra está ao vivo na porta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e vai trazer as últimas informações sobre Dona Marisa Letícia. Boa tarde, Darlison! Boa tarde pra você, boa tarde a todos aí no estúdio do Fofocalizando, todo o Brasil que nos acompanha. A gente fala ao vivo aqui, bem em frente ao Hospital Sírio-Libanês, onde esteve internada nos últimos nove dias a ex-primeira-dama Marisa Letícia. A informação da morte cerebral dela foi confirmada hoje de manhã. O boletim divulgado às 10h25 pela equipe médica aqui do hospital falou que já não havia mais atividade cerebral. Foi possível comprovar isso devido a um exame que foi feito hoje. Ela chegou internada no dia 24, depois de sofrer um AVC, um acidente cardiovascular cerebral hemorrágico, em função do rompimento de um aneurisma que ela tem há aproximadamente 10 anos. A todo momento, personalidades políticas chegam aqui para dar as condolências ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acompanha durante toda a madrugada esse processo de sua mulher. Os dois viveram por 43 anos, Dona Marisa Letícia morreu aos 66 anos. O velório está marcado para acontecer no Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, em São Bernardo. No entanto, ainda não foi divulgado o horário em que isso vai acontecer. Voltamos a vocês aí no estúdio do Fofocalizando. Então, eu queria, se o Darlison ainda pode me escutar, eu gostaria de perguntar para ele se é verdade uma notícia que nós tivemos aqui e não está confirmada. Darlison, me informa sobre o seguinte, é verdade que logo que aconteceu a constatação da morte cerebral de Dona Marisa, a imprensa que foi para aí, tanto rádio, televisão, revistas, jornais, acabaram sendo hostilizadas por militantes do PT que estariam na porta do Hospital Sírio-Livanês fazendo um bloqueio. E teve gente que foi empurrada, teve gente que foi impedida de trabalhar. Isso é verdade, Darlison. Olha só, muitas equipes de televisão, de jornais e rádios acompanham esse processo há nove dias, quando ela chegou. Mas, principalmente hoje, de manhã, quando essa notícia da morte cerebral da ex-primeira-dama ganhou o Brasil, muitos militantes do partido vieram para cá, inclusive a Bandeiras da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E, em alguns momentos, principalmente quando chegava uma personalidade política, um senador, por exemplo, em que toda a imprensa se reunia para conversar com essa pessoa, ouvir o que ela tinha a dizer, as condolências a dar, esses demais militantes, em algumas situações, hostilizavam, começavam a gritar palavras de ordem, principalmente para algumas determinadas emissoras. Foi isso que aconteceu, em muitos momentos, sim, mas, pelo menos, não houve agressão. Foram apenas gritos, alguns xingamentos, somente dessa forma, mas não houve agressão. A gente está acompanhando aqui há muito tempo. Inclusive, o ex-presidente Lula divulgou, hoje de manhã, uma nota oficial em seu perfil no Facebook, agradecendo as orações, a solidariedade e dizendo que a família já autorizou para iniciar os procedimentos de doação dos órgãos de Dona Marisa. Então, Darlison, olha, a gente está com você, por favor, quaisquer informações aí extras, você, por favor, nos interrompa, você fica com prioridade absoluta e muito obrigado. Obrigada, Darlison, obrigada.